Resolvi Hoje arranco do meu peito Essa tristeza sem jeito Que suporta a ilusão No cenário da avenida Vou vestir a minha vida De poesia e de canção E entre beijos e abraços Vou ser rei, vou ser palhaço Vou fugir da solidão E quando chegar o anoitecer Eu quero estar nos braços da paixão E ao amor que eu conhecer Vou me entregar de corpo, alma e coração E quando raiar um novo dia Na poesia de um beijo alguém me diz Vida, solidão, melancolita Com amor e alegria Você pode colorir Anda, vá vestir a fantasia Correte, tiocco, maria O importante é ser feliz E quando chegar o anoitecer Eu quero estar nos braços da paixão E ao amor que eu conhecer Vou me entregar de corpo, alma e coração E quando raiar um novo dia Na poesia de um beijo Na poesia de um beijo alguém me diz Anda, vá vestir a fantasia Com edição, com maria O importante é ser feliz E quando chegar o anoitecer Eu quero estar nos braços da paz E quando chegar o anoitecer Eu quero estar nos braços da paz